E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a um novo vídeo no canal. Tenho uma notícia muito, muito legal. O Whindersson, o campeão do YouTube, meu inspiração, ele vai ter filho. Então, pra honrar ele, vamos assistir um vídeo dele e vamos fazer uma reação. Mas assiste o vídeo inteiro porque depois vamos ver o post em que ele fala que vai ter um filho. E também vamos ver posts de outras pessoas, ver o que eles estão falando, né? Espero que não tenha muitos, tipo, meu casal lá. Mas vamos, gente, se você é novo aqui, inscreva no canal, curte o vídeo, coloca os biscoitos nos comentários porque eu sou biscoiteiro e eu amo receber biscoitos de vocês. Então, gente, vamos, ETA! Ok, então, gente, vamos reagir a um vídeo do Whindersson pra honrar ele. E o vídeo é criança de rico e criança de pobre. Eu só vi criança, então pensei, é, é perfeito. É perfeito pra reagir porque ele vai ter uma criança, um filho, né? Ou filha, ele nem sabe ainda. Mas vamos, vamos ver mais dessa depois, ok? Então, assiste o final, não esquece, tá? Vamo. Tá gravando! Cara! Tá gravando? Tá gravando! É uma coisa, cara. É tipo, eu quero, eu vou começar meus vídeos assim agora. Tá gravando? Tá gravando! Esse cara é louco. Galera, devia eu ver? Tanto grande que é 11 de junho, é um show aí? Tô rado, dia 12 de junho, é um show aí? É o seguinte, pra não demorar, os próximos dois meses de show vai aparecer aqui na tela por cinco segundos. E se a sociedade tiver, é a cidade. Se a sociedade tiver, se a sociedade tiver. Se a sociedade... Clica no primeiro link na descrição do vídeo que você vai comprar o ingresso. Como é que o Rick acorda? Ela chega, eu sento do lado. Bebê, pode acordar pra ir pra escola. Ô mãe, tô com tanto sono. Ô meu amor, então faz assim. Enquanto a mamãe coloca a mesa pra gente tomar café, você dorme mais um pouquinho, tá? Já já eu volto pra te acordar. Como é que a mãe do pobre acorda? Bora, vambora, vambora! Bora, cara! Bora, cara! Bora, bora! Caminha! Vamos ver, gente. Tipo, como é essa? Pantufa. Tem que botar pantufa no pezinho. Como é que o pobre dorme? Ele levanta na hora que o cabó é na camisa e tá aqui. Joaquim 22, 22. A camisa de um candidato a vereador de 2001. E a cara do homem aqui, ó. E ele usa pra tudo. Pra dormir, pra jogar bola, pra lavar louça. Aí o filho do rico vai tomar café e tá lá na mesa. Pra lavar louça. Pra jogar bola. Queijo, tapioca e augurte. Aí o pobre vai tomar café e tá lá. A mesa limpa. Se passar um macaco, ele não mexe em nada. Aí lá na pontinha, mas bem na pontinha, na quina da mesa, tem quatro creme crack e um copinho com três dedos de café. É isso. Creme crack com café. E esse... Creme crack? Tipo, crema com crack? Estou entendendo bem. Creme crack? Se quiser. Aí o cara... Colocando no café. Então, esse café seria muito forte, né? Nossa, toma esse café e vai estar pulando nas paredes. Só que ele não diz assim, ei, me dá. Ele fica descrevendo o que a pessoa tá comendo até ela dar um pedaço pra ele. Tava comendo uma coxinha e o cara fica assim, ó. Tu é doido, mas isso aí é bom, né? Cabassa assim na gordura, bem gostosinho. Tu é doido. Acaba desse jeito aí de manhãzinha, bem quentinho. Tu é doido. De frango aí, não. O cara bota o... 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 Cois, doido. Que mau nome? Ketchup, doido. Tu bota o ketchup aí, doido. Tu é doido. O cara bota, fica bem gostosinho. Não, o cara bota na bocada. Tem quando a raiva derretendo? Tem quando a raiva derretendo bem... Não tem? Tu é doido, mas isso aí é bom demais, meu. Lembro de eu comer isso aí. Na casa do meu primo meu, que o Otávio. É, meu primo, mãe dele faz coxinha. Mas tu é doido, mordendo do jeito que tu tá mordendo aí. Tu é doido, tem problema não, mas isso aí é gostoso demais. Vontade de comer nesse aí, não sei o que eu faço, ó, cara. Quer um pedaço? Não queria não, mas eu vou comer, né? Aí come. Eu fiz isso aí demais, meu patrão. Briga. Mas, pô, engraçada é discussão. Foi tu que pegou meu adesivo, não foi? Hum, eu, eu, hum, eu. Foi não, hum, foi não, foi não. Hum, hum, eu, eu, hum, hum, quer bem dizer que não foi tu. Hum, foi não. Hum, hum, foi não. Foi eu não, eu falo da puta. E o pô bem engraçado, ele pula o i das palavras. Armário, é armário. Mário Brois, Mário Brois. Rosário. Quem pula o i? O rico ou o pobre? Quem pula o i? Rosário. 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 Hum, não foi eu que peguei isso aí não, eu falo da puta. Ó, Demite, toma o número dessas cor aqui não, viu? Eu tô falando que o outro me respeita, viu? Agora vem! Otário. Eles chegam um pra perto do outro, Você pensa que a pancada vai rolar, ele fica só assim, ó. Ai, meu Deus. Fica só rodando sem encostar um no outro. Parece que a briga dele não é pra derrubar, não. É pra ver quem entonta primeiro. Aí tudo sai quieto, todo mundo, cada um raio pro seu canto, um pô. Negada, vira pra trás, começa a conversar sobre o assunto. Tu viu, tu viu? Botei foi medo. Hum, hum, medo, medo. Tu não viu não? Não viu não? Vai dizer que tu é amiguinho dele agora. Otário. O rico já tem uma pessoa que vai buscar aí no colégio. O pai paga pra ir buscar aí no colégio. Se for em cidade pequena, é um mototáxi. Mototáxi, pago por mês. Onze e meia, ele tá na porta da escola pra pegar o menino. E o do pobre? Olha, aqui, ó. Ó, aí, ó. Fica com as perninhas bem boazinhas pra você voltar pra casa, não. Aí eles vão pra casa. Sol quente. Tudo pequenininho, segurando a bolsinha aqui. E eles vão em grupo. E o grupo é a mesma pessoa que brigaram na sala de aula meia hora atrás. O bom é isso, ninguém guarda ressentimento. Só que o menino do pobre é o seguinte. Ele volta pra casa no sol, reclamando de tudo. O sol quente. Onze e meia pra meio dia. Rachando. Coitado, mora uns dois quilômetros de casa. Ele andou nesses dois quilômetros no sol, suado, cansado. Ele ainda arranja tempo e disposição pra tocar a campainha dos outros e sair correndo. Mas menino é o cão. Parece que é uma mensagem do próprio currículo. Aí tu manda carrinho pegar o fim na escola. Pô, vou tocar na tua campainha e vou sair correndo. Fala da puta. Geralmente é um grupinho de cima. E o plano é tocar a campainha e todo mundo sair correndo. Isso só pode. Isso também é normal no Brasil, como pessoas fazerem isso. Isso foi um dos meus memórios mais preciados de infância. Como tocar no cenino da casa de pessoas e correndo. Uma vez, eu e meus amigos, uma vez a gente tinha como bolas de água e esperamos perto da rua. E carros estavam indo e a gente e corre, como rindo. mas uma vez havia um carro sendo parte de cima então a gente saiu da árvore que estávamos escondendo e tiramos e essa bola pegou a cara na cara e a cara como e como voltou e a gente saiu, pulamos o muro, a gente estava escondendo, essa cara chamou a policia a policia nos estava buscando como eu sentia muito mal porque eu não percebi que não havia parte de cima antes que eu tirei na verdade foi meu amigo que jogou mas acho que ele não percebeu eu não percebi então acho que ele não percebeu mas nos estavam perseguindo foi um dos momentos com mais medo que eu tive na minha vida foi louco mas eu sentia muito mal porque a água entrou no carro dele sobre ele ele estava todo molado talvez ele foi para um encontro por dois fatores primeiro fator se tiver cachorro e cachorro ele tem um falho especial para menino cachorro tem ódio de menino cara, ela está preparada aqui para tocar a campanha agora o raio triscal dele e a número dois é o seguinte a gente para é verdade quando eu estava em Chile os cachorros também tem odeio dos meninos tipo quando os cachorros queriam morder-me me ensinaram que tem que fingir que vai pular pedra porque os meninos as crianças todos os dias são maus todos os dias estão jogando pedra aos cachorros então se querem morder só tem que fingir e eles acham que vão jogar cara, antes de chegar na casa olha para todo mundo e combina um toca e todo mundo corre aí o cara vai lá está todo mundo preparado pensa que não toca na campanha e sai correndo dá uns quatro passos olha para trás tem um fela da puta andando bem devagarzinho dizendo assim se perguntar quem foi eu digo cara, aquilo te dá um vazio já da infância teus amigos te traindo todo mundo corre entra na primeira esquina que tem na hora que o caba passa tu é doido não achei combinado para todo mundo correr rapaz, você sabe que eu não gosto dessas coisas esse negócio de ficar tocando campanha e sair correndo sempre que o caba tinha combinado tinha aceitado não gosto dessas coisas o que eu ia falar da puta eu fico agora querendo te trair movimento aí otaro aí vai os caras rodados otaro cara é esse cara aí engraçado aí logo correndo para a televisão do jeito que ele está da escola com o tênis e tudo ele sobe em cima do sofá e fica assistindo lá em casa se subir com o tênis em cima do sofá morre o pobre chegando em casa é diferente ele vem todo animado e mãe olha para o chão o chão está molhado vai para trás está tudo só o barro que ele trouxe com os pés e pé de menino não suja o chão ele fica com uma tatuagem olha para a direita a mãe terminando de limpar a cozinha o que acaba faz? não 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 ele vai morrer cara o Windows é bom para para contar histórias vai voltando como se ele estivesse apagando a história dele aí ele volta e finge que chegou de novo Ê mãe cheguei pode entrar rapaz menino é gênio não é do almoço rico tem a maior friscura para comer lasanha come meu filho lasanha tá bom tá bom vai assistir a Peppa vai menino do pobre pode até dizer na hora que ele não vai comer que pode estar assistindo uma coisa importante como Thundercats um Dragon Ball um Naruto uma barba umas três espiãs de mais um clube das Winx nunca se sabe isso é importante para criança agora tem uma frase que a mãe fala que ela faz qualquer menino sair de onde ele estiver Winx vem comer já vou mano eu estou assistindo aqui se eu guardar as panelas canela quebrando mato nos peitos correndo tu é doido se você gostou desse vídeo você já sabe é só clicar em gostei aqui no youtube muita gente assiste o vídeo já está carregando outro vídeo em outra aba ah tá ele vai ser bom pai sabe porque ele sabe os trucos ele sabe todos os trucos que os filhos tentam fazer e não vai enganar o Winx os filhos e não vai não vai ser fácil para o filho então clica aqui em gostei aqui embaixo vou clicar vou clicar você merece cara gostei oh gostei e vocês por favor faça o mesmo se você gosta se você gosta do canal essa ajuda muito também comenta abaixo olha vou comentar essa também é muito fácil demora dois segundos quem está aqui depois de ouvir que o Winx o Winx vai ter filho parabéns Ray acha meu comentário e vai lá comenta comenta eita já estou inscrito já ativei o sininho por favor faça o mesmo gente vamos terminar tá demais queria pedir pra você me seguir no meu Snapchat que é esse que tá aparecendo aqui na tela tem uns personagens que eu só faço lá no Snapchat eu quero que você veja então é isso aí valeu eu não uso o Snapchat no Snapchat ele faz beatbox também ele faz beatbox também inscribam inscribam eita ok agora vamos ver o post o momento que vocês estavam esperando esse tempo tudo vamos ver o post dele falando que vai ter filho ok então Wenderson Wenderson parabéns campeão Wenderson Nunes ok gente ok oh oh que fofo nossa ele tem quase 50 mil seguidores 50 milhões ok então eu não sei se você vai ser menino ou menina ah então poste pra o filho mas eu quero que você saiba que eu passei a minha vida inteira indo atrás do melhor pra você nossa não sei se você vai empinar pneu de moto ou baile mas eu quero que você saiba que seu pai trabalhou muito pra dar você a opção de poder escolher meu Deus como eu quero que você faça o que você quiser hoje eu penso tanto em como o mundo vai estar quando você nascer uma preocupação que eu não tinha pra mim mesmo obrigado Maria pelo melhor presente que eu já pude ganhar em toda minha vida eu amo tanto você meu Deus Maria serio eu te amo tanto parece que vou explodir nossa gente nossa nossa não sei porque eu me estou emocionando nossa que bonito cara nossa ela é muito linda e são muito lindas junto nossa nossa senhora nossa senhora que legal gente é só muito legal como ele parece um cara muito humilde muito humilde muito humilde muito legal acho que vai ser um pai muito legal tipo é impossível saber 100% como alguém é da internet como sempre vai tentar parecer de alguma forma mas umas pessoas que eu acho que é mais humilde mais transparente é Windersen como é como dá pra ver como pessoas são né e ele parece muito muito legal mesmo tipo eu espero melhor pra pra você Windersen parabéns cara você inspira muitas pessoas agora eu estou querendo ter um filho não eu sempre eu sempre queria ter um filho quando eu estava casado se você não sabe essa história pra vocês que eu não conto muito eu estava casado por 3 anos e eu eu pedi a minha esposa por um filho eu queria muito ter um filho é melhor que eu não tive por por causa de a gente se separar né mas eu sempre queria ter filhos então se você quer filho me visitar brincando ok gente esse foi o vídeo parabéns campeão por por o filho acho que não vai ver esse vídeo mas você é muito legal como é você é um tipo de pessoa eu quero ser mais como você cara então esse foi o vídeo se você é novo que inscreva-se no canal por favor curte coloca os biscoitos como falei nos comentários porque sou biscoito e gosto de biscoitos e tenho fome também então coloca ok gente tchau sobre e não tchau Obrigado.